Olá! Tudo bem com você? Vamos conhec trezeir um pouquinho sobre. Dante Alighieri foi um poeta, escritor e filósofo italiano do século XIII, conhecido principalmente pela sua obra-prima A Divina Comédia. Ele nasceu em Florença, em 1265, e viveu durante um período turbulento na história da Itália, marcado por conflitos políticos e religiosos. A Divina Comédia é uma obra épica em versos que narra a jornada de Dante através dos três reinos do além-vida, o inferno, o purgatório e o paraíso. A obra é considerada uma das obras mais importantes da literatura mundial e é um marco da literatura italiana. Além disso, é também uma importante obra filosófica, que explora temas como a natureza do pecado, a justiça divina e a busca pela salvação. Dante também é conhecido por ser um defensor da língua italiana, que na época era considerado uma língua vulgar em comparação com o latim. Ele escreveu sua obra mais famosa em italiano, ao substituído de latim, o que contribuiu para o desenvolvimento e difusão da língua italiana como uma língua literária. Dante teve um grande impacto na cultura e na literatura italiana, e é considerado uma das figuras mais importantes da literatura ocidental. Sua influência se estendeu para além da literatura, e seu pensamento político e filosófico também são objeto de estudo e reflexão até hoje. É muito importante para nós entender o pensamento do passado para se poder, ter um ponto de avaliação, nada nasceu do simples acaso. que a gente encontrou. Amém.